Clique Noite, hoje nos 70 anos de Casa da Esperança com meu amigo Dr. César Moreira Filho, que hoje é ex-presidente da Casa da Esperança, ex-presidente do Conselho de Curadoria e atualmente curador desse trabalho lindo e hoje a gente pode acompanhar um pouco mais do que vocês já fizeram, estão fazendo e tenho certeza que irão fazer no futuro muito próximo, né César? Obrigado, saudades do amigo, hein? Mas é tempo que a gente não conversava. É verdade, Edmir, muito obrigado, estou bem, graças a Deus. Estamos aí comemorando 70 anos, que não é pouco, mas graças a Deus comemorando com alegria, com felicidades e com sucesso. É importante que a casa nesses anos todos conseguiu crescer, crescer cada vez mais e como você bem disse, né? Esperamos que cresça muito ainda. E olha, no coração, hein? Olha aqui, vira um pouquinho, César. Aqui, olha, na lapela, o Rotary, que é a mantenedora de toda essa história linda de eficiência na saúde e aqui também, o Bóton também, das 70 anos da Casa da Esperança. Tem que estar no coração, não dá para não estar, né César? Você sabe que o trabalho voluntário é isso que você está falando. É uma coisa que vem de dentro, vem do coração, porque você não espera recompensa nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, é a satisfação imediata que você sente no peito. É essa satisfação, que nem se sente tantas vezes, né? Que o voluntário sente quando ele ajuda alguém, quando ele faz o bem para alguém. E a Casa da Esperança é isso. E o Rotary é isso, né? O Rotary está em mais de 300 países no mundo, mais de 1 milhão e 200 rotarianos, todos voluntários, mais de 36 mil clubes no mundo inteiro. E o que prega o Rotary é isso, é o dar de si sem pensar em si, né? E servir ao próximo, servir à comunidade, servir às pessoas em busca da paz mundial. E nós acreditamos, Edmil, que você, ajudando o desenvolvimento humano, fazendo aquilo que as pessoas mais necessitadas precisam, você vai gerar uma calma, vai gerar uma paz interior e essa paz se irradia para os demais. Então, é isso que o Rotary pega, né? Desenvolver lideranças, desenvolver estudos, né? Apoiar. É isso que o Rotary faz. Hoje nós estamos na Live TV, né, Cesar? E nós falamos para todo o ABC, cidade de São Paulo, região de Guarulhos, Osasco, Barueira, Alphavira e Litoral. Então, nós estamos aqui para muitos dos nossos telespectadores queridos que estão acompanhando o Clique Noite a partir de agora, né? Aqui pela Live TV. Estamos apresentando um pouco o que é a Casa da Esperança, que é uma das cidades mais sérias do ABC, que é mantido pelo Rotary Clube de Santo André, porque aqui em Santo André e no ABC são vários clubes, evidentemente, como em todas as cidades. São sete clubes. Onde estão sete clubes. E o Rotary Clube de Santo André, que é a grande responsável pela Casa da Esperança, é importante a gente falar. Em que ano foi a sua gestão como presidente da Casa da Esperança, meu amigo? Eu fui presidente de 2010 a 2014, presidente da Casa. Foram duas gestões? Não, é, duas gestões. São dois anos, repetimos mais dois. Aí não pode repetir, claro que depois de algum... Mas cumpriu bastante, né, a missão. E na sequência eu fui eleito presidente do Conselho de Curadores. Então é um trabalho... Eu, em 1978, coincidentemente, nós tivemos um companheiro que foi presidente da Casa, o Sérgio Moretti. Era médico aqui, a pessoa... O Sérgio Moretti, sim. É, muito boa, era cirurgião plástico. E o Sérgio me convidou em 1978, logo que eu entrei no Rotary Clube, ele me convidou para ser diretor da Casa. Então é uma paixão antiga. Não dá para falar não. É uma paixão antiga. E a Casa, ela desenvolve um trabalho de recuperação de sequelas neurológicas, né, pessoas que têm derrame cerebral, pessoas que têm sequela cerebral e por conta disso têm dificuldade motora, falar. E é isso que a Casa faz diretamente no centro neurológico, que nós chamamos de centro neurológico. E nós temos o centro de diagnóstico. Hoje nós temos, sei lá quantas especialidades, né, ressonância, tomografia, ultrassonografia, eletroencefalografia, toda a área de cardiologia. Então a Casa vem se aprimorando cada vez mais. E nós... Vamos inaugurar a terceira unidade, né? Já inauguramos a terceira unidade maravilhosa, né, e com uma peculiaridade. É uma construção de primeira linha, equipamentos moderníssimos, unicamente para atender o SUS. Então nós fazemos lá, por mês já temos feito mais de 10 mil atendimentos do SUS só nessa unidade. É respeitável o número, né? É. É o que eu digo. É muito bom. É o que eu digo. Os números são importantes. Se nós falarmos aqui, vamos falar em milhares de atendimentos, né, no mês e milhares de atendimentos ao ano. Mas o importante, no nosso entendimento, é aquele diagnóstico de uma doença precoce, que o paciente tem tempo de se recuperar, né? É o atendimento que você faz numa pessoa que está sequelada e que não fala ou que não anda e de repente está falando, de repente está andando. Então esse é o grande prazer que nós sentimos e essa é a grandiosidade da casa. A grandiosidade da casa, mais do que em números, ela está realmente naquilo que ela fez. É o resultado, é o impacto positivo que ela causa na comunidade e nas pessoas. E é isso que nós queremos. Conta pra eles, qual é o trabalho da curadoria? Porque o César, como já dissemos, foi presidente da casa e também é presidente do Conselho de Curadores. O que faz a curadoria? O Conselho de Curadores é o órgão máximo da casa. É onde passam todas as decisões que a diretoria quer tomar. O orçamento, investimento, expansões, novos serviços, passa tudo pela curadoria. Quanto são atualmente, em média? Trinta e sete. Trinta e sete curadores? Trinta e sete curadores. E sai dali é o que vai acontecer na Casa da Esperança? Nada acontece se não passar por... Nada acontece se não passar pelo Conselho de Curadores. E a diretoria é executiva, né? Importante. Todos os voluntários, ninguém ganha nada com isso, né? Na verdade, ganha, né? É, ganha sim. Ganha muito prazer, ganha muita alegria. Claro, claro. Quem lembrou, nós ganhamos realmente essa satisfação e de ver essa festa maravilhosa, né? Comemorando 70 anos exitosamente. Isso é que é importante. Vocês também indicam a nova presidente ou o novo presidente a cada dois anos? É o Conselho que elege. Agora, esse ano, nós teremos novas eleições para presidente. É eleição interna do Conselho? Ou vocês definem um, dois nomes e... Como é que funciona isso? Olha, o ideal é que se faça uma eleição com vários candidatos. Mas a gente vem numa dinâmica de equipe. Então, é rotativa. Porque o que é importante, Edmilson, em qualquer organização, é a alternância do poder, né? Para você não ficar na mesmice. Então, há essa alternância de poder e o Conselho faz isso, né? Na equipe, tem aquele que se destaca, aquele que tem vontade, porque precisa ter vontade, né? Porque é uma dedicação plena. Não dá para você administrar a casa e ter quatro, cinco negócios paralelos, né? Ela exige muito. Mas é satisfação, é alegria. Então, é o Conselho quem elege. Eu vou fazer aquela pergunta que eu sei que ele não vai responder, mas, gente, como jornalista, tem que fazer. Já temos alguns nomes que a gente poderia citar aqui, que pode ser o novo presidente e depois a doutora Andréa Espadafora, meu amigo. Olha, é difícil... Sacanagem de perguntar. Não, não, não é sacanagem. É difícil responder, porque nós temos tantos bons... É verdade. ...companheiros lá na administração da casa, que qualquer um deles está apto e pronto para assumir a casa. Tem que ser um dos conselheiros ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser até uma pessoa que nem faz parte. Nós tivemos, recentemente, nós tivemos um companheiro de rótere, o Paulo Antônio, da PADAM. O Paulo Antônio foi presidente. E está aqui, inclusive? Está, está sim, está sim. Está sim. Nós temos uma parte que cobramos convênio, particulares, e isso nós revertemos tudo para a gratuidade. E agora temos o SUS. Então, nós estamos realizando duplamente, porque o objetivo é atender as pessoas mais necessitadas, as pessoas fragilizadas, as pessoas carentes, que precisam de um atendimento ou público ou gratuito. Então, o Paulo foi o que trouxe para casa o trabalho com o SUS. E que foi muito bom. É uma parceria com a prefeitura, também muito exitosa. E vocês percebem, né? A Casa Esperança abraça. Vocês estão percebendo? Para quem não conhece a história ali, eles abraçam as pessoas. independente de crédito, independente de cor, independente da classe econômica, mas principalmente as pessoas mais simples, as mais pobres, que eles abraçam com muito carinho. Está aí, é por isso. Obrigado, Cesar. Muito bom, meu amigo. Obrigado você, viu? Parabéns e sucesso. Para nós, para nós. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.